Música Olá, muito boa tarde. A volta às aulas nas escolas estaduais tem paralisações dos professores, mas também em períodos normais em vários estabelecimentos de ensino. Uma situação que preocupa os pais dos estudantes. A educação começa do lado de fora da escola, no trânsito e na calçada. No início do ano letivo da rede pública estadual, a EPTC distribuiu panfletos e informações pela segurança no retorno às aulas. O que a gente faz é estar alertando o usuário da via, independente da forma de deslocamento, que começa a haver uma nova movimentação, começa a haver um acúmulo de veículos e também um acréscimo de pessoas circulando por essas vias. Então a gente chama a atenção e acaba conversando com as pessoas para que evitem, né, essa questão de estar correndo na volta, na questão da pressa, que a gente sabe que usuários da via muitas vezes têm pressa. O Instituto Estadual Rio Branco foi o local escolhido para a ação. Antes de abrir os portões, no entanto, muitos pais e alunos nem sabiam se teria aula hoje. Eu acho que é ruim, né, é ruim para a adaptação das crianças, no primeiro dia de aula, já começar com essa confusão toda, no primeiro ano letivo, já começar com o pé esquerdo, eu acho que não é bom, não estou achando legal isso. Pois as aulas aconteceram, mas apenas nas horas iniciais dos três turnos. Esta foi a decisão da Assembleia dos Professores em relação à adesão à paralisação chamada pelo CPER Sindicato. Recepcionar os alunos hoje e depois, posteriormente, decidir se nós vamos entrar em greve ou não. Mas hoje, então, todo o corpo docente decidiu para a gente receber os alunos e fazer períodos, então, reduzidos. Cada grupo escolar tem autonomia. Na escola Anne Frank, no bairro Bonfim, a adesão de professores não chegou a 10% do quadro e os mais de 900 alunos iniciaram as aulas normalmente. Mas em outras duas grandes escolas, o Colégio Júlio de Castilhos e o Instituto de Educação General Flores da Cunha, tudo paralisado. As aulas só começam amanhã. Eliana voltou para casa com a filha, Maria Clara, e a amiguinha Bianca, em mais uma paralisação. Além do ensino em si, eu considero fraco, ainda com esses tempos parados, eu acho que enfraquece mais ainda. E elas estão numa idade que elas têm vontade de estudar, né? O CPER Sindicato quer contar com pais e alunos na manifestação de hoje pela qualidade do ensino. O evento, em frente ao Piratini, esta tarde, chamado de aula de cidadania, vai apresentar outras experiências e discutir dificuldades, como fechamento de turmas, falta de estrutura e professores, além do parcelamento dos salários a partir de hoje. Mais do que no momento da educação pública estadual não ser apenas uma pauta dos professores e funcionários. Nós já estamos formados, nós estamos concursados, estamos nas escolas. Agora, a grande preocupação é que a gente não tem sentido, infelizmente, deveria ser dos pais e dos alunos. A Secretaria Estadual da Educação diz que vai dobrar os investimentos em obras nas escolas e que cumpre os limites de alunos por turma indicados pelo Conselho Estadual. Sobre a questão salarial, adianta que as negociações terão pouca margem neste ano. Essa é uma situação bastante complexa, né? Porque o Estado do Rio Grande do Sul já atingiu o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, o governante não tem condições de dar porque há este impedimento. Então, nós acreditamos que vai ser uma negociação bem difícil justamente pela situação financeira do Estado, né? Porque não há meios em dia o seu funcionalismo. Como é que vai proporcionar um reajuste? E duas escolas tiveram que adiar o início do ano letivo por causa dos estragos provocados pelo temporal de dois meses atrás. A escola Carlos Barbosa Gonçalves, no bairro Navegantes, só vai abrir no dia 7 de março. Novas telhas estão sendo colocadas e a rede elétrica sofre reparos. No colégio Protássio Alves, as aulas iniciam no dia 14. O colégio já estava em reformas e a chuva forte de 29 de janeiro só piorou o quadro. É o caso da lateral da escola, onde o telhado foi destruído. A recuperação das aulas perdidas já está sendo planejada. As duas escolas juntas têm mais de 2 mil alunos. E um mês depois do temporal que devastou Porto Alegre, continua o mutirão para limpar a cidade. Na segunda etapa da reconstrução que inicia na próxima quarta-feira, a prioridade da Prefeitura será recuperar os parques Farroupilha, Marinha do Brasil e Harmonia. Por causa dos estragos, o reflexo também vai ser nas contas do município que vai precisar fazer cortes no orçamento. Nem furacão, nem ciclone. Uma nuvem com ventos de 150 km por hora, que atuaram por apenas 20 minutos, marcou a história da capital. A força foi tanta que virou barcos, entortou postes e derrubou árvores. No Parque Marinha do Brasil, este eucalipto teve a raiz de quase 6 metros arrancada. A árvore ainda está aqui e, segundo a administração do parque, não vai ser retirada. Vai ficar como um símbolo do que aconteceu em Porto Alegre em 29 de janeiro de 2016. É desolador, é muito triste realmente. Apesar de ter passado um mês, ainda se vê muitos galhos, muitos restos. E é compreensível até, porque a cidade foi muito atingida. Meu Deus, eu moro há 60 anos aqui em Porto Alegre e nunca tinha visto um temporal igual esse. Aí é inesquecível. Mais de 9 mil toneladas de antulho já foram recolhidas das ruas da cidade. Mas o trabalho continua. Depois de remover o que sobrou das árvores, agora a preocupação é com a retirada das copas, que podem cair a qualquer momento. Por exemplo, esse galho aqui, né? Ela está totalmente vulnerável, olha só como é que ele está. Ele está o peso todo para cá. Com certeza vai ter que ser uma poda de conduta aí, né? Para que ele equilibre a árvore. Isso aí vai ficar a base de técnicos que vão fazer essas análises aí, né? Para que salvamos essa espécie nativa nossa aí, né? Para que aconteça de novo essa vegetação maravilhosa aí. Coordenador da Força-Tarefa, que se formou depois da chuva, o vice-prefeito afirma que o cronograma de recuperação está em dia. Já as contas do município vão demorar para se recuperar. O prejuízo pode chegar a 50 milhões de reais. Não tem de onde sair, nós temos que cortar. Esse prefeito tem feito isso. Eu acho que agora em março deverá acontecer novos cortes. O prefeito deverá falar disso também, logo ali na frente, porque não tem arrecadação. 30% dela vem dos recursos próprios, né? O restante nós dependemos de repasse do governo federal e também do repasse do governo do estado. A segunda-feira amanheceu amena e com sol em Porto Alegre. O calor dos últimos dias não se repete hoje e a máxima chega a 28 graus. Mesma condição de tempo em Novo Hamburgo, faz 30 graus. E no litoral norte, muito sol e calor moderado. A máxima não passa dos 27 graus em Tramandaí. Lâmpadas de LED e otimização no uso do ar condicionado e da geladeira. Com o fim do horário de verão, o consumidor deve adotar alguns procedimentos para recuperar um pouco da economia de energia elétrica perdida com o fim do horário de verão. Com pequenas mudanças de hábito dentro de casa, é possível reduzir o valor da conta de luz em até 20%. Com o fim do horário de verão, cabe ao consumidor buscar alternativas para economizar energia. desligar a luz ao sair de ambientes e tomar um banho menos demorado podem ajudar a aliviar o bolso no fim do mês. Mas não é só isso. Para este engenheiro especialista em economia de energia, há inúmeros outros jeitos de se economizar de forma inteligente. A tecnologia que surge agora é a lâmpada de LED. É uma lâmpada mais econômica, ela tem um custo um pouco maior que a lâmpada incandescente e a florescente compacta, mas ela vale a pena pela alta durabilidade, que chega de 30 a 50 mil horas. E em termos de economia de energia, ela chega até 10 vezes, proporciona uma economia de até 10 vezes comparado com a lâmpada incandescente. E para quem vai muito à geladeira, fique atento. Ela pode ser uma bomba prestes a explodir em sua conta. Procurar manter as distâncias mínimas das paredes da geladeira, que giram em torno de 5 a 10 centímetros, e também cuidar com a borracha dela, porque ali a gente tem uma perda de frio bastante grande. Mas o grande vilão da energia elétrica no verão ainda é o ar-condicionado, principalmente para quem utiliza todo dia. Só ele pode ser responsável por 60% do nosso consumo elétrico no mês. Por isso, o mais indicado antes de ligar o ar, é refrigerar o ambiente de forma natural, abrindo todas as janelas e deixando que o ar quente saia. Depois de alguns minutos, basta fechar todas as entradas, inclusive gavetas e armários. Daí, então, ligar o aparelho em 23 graus, que é considerada a temperatura ideal para um ambiente confortável, e ajuda, e muito, na economia de energia. Mas será que as pessoas têm cuidado na hora de economizar? Nós fomos às ruas perguntar. Como eu moro com outras pessoas, a gente tenta se conscientizar a apagar as luzes, não usar tanto tempo chover. Uso o ar-condicionado na hora necessária mesmo, realmente quando está muito calor, evito deixar as luzes acesas. Reflete bastante na conta de luz no fim do mês? Reflete, bastante. É uma grande economia. Norte do estado, com temperaturas típicas de outono nesta segunda-feira. Em Caxias do Sul, fez 13 graus esta manhã, e a máxima não passa dos 25. No Planalto Médio, baixa nebulosidade e muito sol. Faz 25 graus. E no Noroeste, poucas nuvens e dia agradável, com máxima atingindo a casa dos 27 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco, em série de reportagens sobre trânsito, instalação de chips em veículos, causa polêmica entre motoristas. Em instantes, mutirão de limpeza no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, busca combater focos do mosquito Aedes aegypti. O sol se fez presente no céu da fronteira oeste desta segunda-feira. Em Uruguaiana, o dia amanheceu ameno, mas a máxima, a tarde, chega a 30 graus. Em São Borja, poucas nuvens e céu limpo. As temperaturas chegam também a 30 graus. Em Alegrete, dia agradável, com sol e sensação térmica moderada. A máxima encosta nos 29 graus. Uma medida do Conselho Nacional de Trânsito tem causado certa polêmica. Trata-se da instalação de chips em veículos particulares, como automóveis, motos, caminhões e ônibus. A iniciativa serviria para prevenir furtos, roubos e ter maior controle da frota que circula no país. Mas muitos motoristas consideram que o chip invade a privacidade do condutor. Mais detalhes a gente vai conferir agora no primeiro episódio da série sobre trânsito produzido pela UPF TV, de Passo Fundo. O novo chip vai ser similar a este que você vê aí nas imagens. A caixinha é semelhante às do sistema de cobrança automática em pedágios e vai valer para todos. Motos, carros, caminhões, reboques e máquinas agrícolas em circulação no país. Este novo sistema vai enviar informações sobre chassis, ano, modelo, placa do veículo quando este passar por antenas que devem ser instaladas nas vias. De acordo com o governo federal, o sistema não vai fazer a localização ou rastreamento por GPS. A ideia é melhorar a fiscalização e a gestão do trânsito e da frota. Aqui no pedágio de Cochilha, na RS-135, ficamos alguns minutos e vimos muitos veículos, especialmente caminhões e ônibus, com o sistema de chip. Aqui, este aparelho fixado no teto faz a leitura do equipamento eletrônico, que depois de se conectar com a central pela internet, libera a cancela, deixando seguir viagem. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, esse sistema já era para ter começado a funcionar em 2014. Foi adiado outras duas vezes, com data oficial para o início da implantação em janeiro deste ano. Mas nem o DENATRAN sabe quando isso, de fato, vai acontecer. À medida que cada DETRAN puder negociar com a sua área, com a sua sociedade, vai sendo implantado. O objetivo nosso, evidentemente, é que seja implantado o mais rápido possível. Mas, por enquanto, o que está colocado é que os DETRANs vão negociar cada um dentro do seu estado, de tal forma que a gente possa ter essa implantação num tempo razoável. Outra questão é quem vai pagar por esse novo sistema. Se algum estado quiser fazer isso para as pessoas que moram no seu estado, é uma decisão do governador. A nossa posição é o seguinte, os veículos, para serem licenciados, precisam ter essa identificação. Ou seja, então, aí a discussão é outra, se o próprio condutor vai ter que bancar esse aparelho. Mas alguma coisa que é muito abaixo de 20 reais, ou seja, uma coisa que custa mil vezes menos que um automóvel, por exemplo. E tem toda a garantia para o estado e para o cidadão, e nós temos um trânsito mais seguro. Educação ambiental em bairros de Porto Alegre é mais uma alternativa das instituições públicas no combate ao mosquito Aedes aegypti. No final de semana, diversos órgãos da prefeitura organizaram um mutirão com a comunidade do Rubem Berta para detectar focos e eliminar riscos. Depositar lixo em locais impróprios, na rua, além da falta de higiene e limpeza e dos riscos de alagamentos por entupir boeiros, estes resíduos podem se tornar locais de criadouros do mosquito da dengue, zika e chikungunha. Nas proximidades do loteamento Porto Novo, no bairro Rubem Berta, o problema é crônico. A gente quer que o povo se consente, a gente conversa com as pessoas, a gente aborda as pessoas que estão largando o lixo, muita gente é xingada, é insultada, a gente fala, eu falo com muito carinho, sabe, digo, olha, por favor, largue na frente da casa de vocês, ligue para o 156, quando largam aqueles papelzinhos que vão vir em tal dia recolher o lixo, muitas das pessoas não largam o dia, que é depois que passa o caminhão, aí vão botar na rua. Pois a comunidade se juntou aos profissionais da Unidade de Saúde e do Centro Administrativo Regional Norte e aproveitou o final de semana para um mutirão contra o Aedes aegypti. Os funcionários e as máquinas do DMLU fizeram o serviço pesado, em pelo menos três focos de descarte irregular de lixo. É um criador porque ele fica abandonado, né? Ele fica abandonado, então assim, a gente tem que evitar jogar lixo em locais impróprios, e as pessoas também, ao verem essa situação, tem que comunicar, tem que denunciar para que a gente possa fazer limpeza o quanto antes. Pneus que poderiam ser um foco importante de proliferação do mosquito, receberam tinta e spray coloridos. A esmã disponibilizou mudas de árvores nativas e flores para o plantio. Dona Rosane participou da ação. Fica bonito e as plantas também, o ar para nós aqui, né? Inibe o lixo e, por outro lado, também o mosquito da dengue, que é um perigo para todo mundo. Com certeza. A dona Márcia e as vizinhas já adotaram o canteiro central da rua em frente à casa delas. Agora, também vão cuidar das árvores plantadas, onde antes era depósito de lixo. A gente tem que impactar o pessoal, né? Fazer o impacto para eles, tipo, tomar consciência de que não é para soltar lixo. Não é o quintal deles, mas também, né? O mosquito está aqui. Após mais de três meses enfrentando a falta de vacinas contra diversos tipos de doença, os postos do Rio Grande do Sul voltaram a receber, no final de semana, as doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O Arthur tem um aninho. Garantir as vacinas traz alívio para a mãe e para o avô. É importante para a proteção, né? Proteção dele, a saúde dele, né? Porque ele está no bem, a gente está bem também. Essa unidade de saúde no bairro Tristeza recebeu doses de antitetânica e hepatite B e o estoque ainda é pequeno. É, tem bastante movimento aqui no nosso posto e a gente está priorizando esse pequeno estoque para alguns casos especiais. Então, que as pessoas procurem as suas unidades para quando normalizar puderem fazer as suas vacinas. A rede pública de saúde recebeu as vacinas de rotina, DT para prevenir tétano e difiteria, hepatite B e antirrábica. De acordo com a Coordenadoria de Imunologia do município, a única que ainda falta é a DTPA, utilizada em crianças que não podem receber a pentavalente. A quantidade de vacinas encaminhada ao Estado e disponível nos postos ainda não compensa os meses que não houve distribuição. Por isso, foi preciso priorizar. Estamos orientando a rede, em relação a hepatite B, a priorizar as crianças que dentro dos primeiros dias têm que receber a hepatite B, também priorizar pessoas que têm que completar os esquemas de vacinação. Tem gente que fez o ano passado e ainda não completou dentro dos seis meses, que tem que encerrar os seis meses. Então, essas pessoas podem se dirigir às unidades e solicitar a sua vacinação. O desabastecimento foi atribuído à falta de repasses pelo Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério disse que algumas vacinas estavam indisponíveis nos mercados nacional e internacional, mas que têm buscado soluções para garantir a proteção da população. Uma reunião que terminou há pouco definiu um reforço na segurança do posto de saúde da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Ontem houve mais episódios de violência na região. O posto da Cruzeiro foi fechado ontem à noite, após um tiroteio na região. Duas pessoas baleadas foram atendidas aqui no local. Hoje pela manhã, a população foi acolhida aqui no posto, mas não houve atendimento médico. Uma reunião entre funcionários, o secretário municipal da saúde e o vice-prefeito Sebastião Melo, definiu por aumento da segurança aqui no local. A guarda continua aqui, a brigada está com operação nessa região, então já está em operação nesse momento e vai passar a semana inteira em operação aqui na região para tentar diminuir o número de armas de fogo, tentar localizar pessoas que estejam procuradas. Esse é um trabalho de inteligência que a brigada está fazendo aqui na região, e isso desde a semana passada. Mais de 7.200 vagas de emprego formal foram criadas no Rio Grande do Sul em janeiro. Segundo o balanço do Ministério do Trabalho, foi o melhor desempenho entre os estados brasileiros no primeiro mês do ano. O bom resultado gaúcho foi puxado pelos setores da agropecuária e indústria e compensaram o fechamento de vagas no comércio. No acumulado dos últimos 12 meses, o Rio Grande do Sul ainda registra a perda de 96 mil vagas de emprego. Centro do Estado com segunda-feira de outono. No Vale do Rio Pardo fez 16 graus esta manhã. À tarde, céu limpo e máximas que chegam a 28 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde a máxima também encosta nos 28. Para o Sul, nada de nuvens, mas a amplitude térmica será alta. Dos 13 graus, a temperatura sobe para 29 esta tarde em Cachoeira do Sul. Veja a seguir. Na Festa da Uva em Cachês do Sul, visitantes degustam as diferentes variedades de vinhos produzidos na serra. E também, Carnaval de Rua de Porto Alegre reúne foliões na Orla do Guaíba. Seu Buda, o clima tá tenso. Mandaram avisar que vão torrar o centro. Já disse, o ditado apressado come true. Aqui não é GTA, é pior. É Grajaú, sem pete gris, bem louco. Machado de Xangô, fazer honrar teu choro. Juiz na mão, soldado do forro. Sem alma, sem perdão, sem chão, sem abaforo. Cidade podre, solidão é um veneno. O Assunção tá aqui agora, é o esporte, porque o Farid, Germano Filho, já está aqui. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Quarta-feira você vai ao show do Rolling Stones ou vai ver Grêmio e LDU? Eu acho que vou nos Rolling Stones. Rolling Stones. Vai ser perfeito, né? Uma noite perfeita. Uma noite perfeita. Os dois grandes eventos no mesmo horário. No mesmo horário. 100 mil pessoas. É, em torno de 100 mil pessoas circulando. Que nós estamos calculando 100 mil pessoas. Vamos ver o que ocorre, hein? Espetáculo, né? Super quarta, não só nessa quarta, a próxima quarta também. Também, também. Pois Marcelo, neste domingo encerrou a final estadual do circuito Verão Sesc de Esportes 2016 em Torres. Durante janeiro e fevereiro, mais de 100 cidades de todo o estado receberam as fases classificatórias para a grande final. Mais de 12 mil atletas participaram do circuito durante esse período. Agora, falando de futsal. Inicia hoje, em Carlos Barbosa, a Taça Brasil. Alô, Carlos Barbosa. Dois times gaúchos, a CBF e a Soeva, estão entre os 10 clubes que vão disputar esta tradicional competição, que está na edição de número 43. A Sojipa, já mudando de esporte, sediou um importante torneio de tênis. Encerrou neste domingo, nas quadras de Saibro, da Sojipa, o Circuito Sêniors 2016, etapa Porto Alegre. O torneio somou pontos para o ranking mundial sênior, como o torneio do Grupo 2 da Federação Internacional de Tênis e também para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis. O Circuito Sênior 2016 foi disputado por atletas dos 35 aos 80 anos e durante cinco dias reuniu na capital gaúcha cerca de 160 tenistas de nove países. As nuvens podem aparecer no sul do estado na tarde desta segunda-feira. Em Bagé, a tendência é de céu limpo, com máxima na casa dos 29 graus. Mas em Pelotas, o céu fica parcialmente nublado, o que não alivia o calor. Também faz 29 graus. E no litoral sul, poucas nuvens e temperaturas agradáveis que não passam dos 28 graus em Rio Grande. Em tempos de crise, a regra é pesquisar preço para economizar. Mas onde é mais barato comprar frutas e verduras? Encher o carrinho ficou mais caro. Quem vai às compras nota que o valor dos alimentos subiu e muito. Antes a gente ia muito pela marca, né? Hoje em dia é mais pelo preço, mas procurando conciliar o preço com a qualidade, né? Na compra de frutas e legumes, as feiras são uma alternativa ao supermercado. Aí surge a dúvida. Onde os preços são melhores? A Lisiane descobriu que vale a pena deixar para comprar alguns produtos no mercadinho do bairro. Eu venho em todas as terças e quintas aqui. Com certeza sempre tem legumes frescos. E não tem necessidade de esperar até o dia da feira, que é só no domingo a nossa feira aqui. Já a Mariana sempre prefere a feira. Vemos em busca de produtos de qualidade, sem muito agrotóxico, né? A gente procura bastante coisas orgânicas. E principalmente o valor, né? Que é com certeza mais em conta do que as grandes redes de supermercados. Mas nem sempre a diferença de preço compensa. O quilo da cebola, por exemplo, que no supermercado custa R$ 3,99, está R$ 13,98 na feira. Outros produtos variam mais de um lugar para outro. Como a laranja do céu, que está de R$ 0,50 a R$ 1,40 mais barata no super. Pesquisar pode dar trabalho até mesmo na feira, onde os preços também variam. Mas a pesquisa pode valer a pena. O abacaxi, por exemplo, chega a custar R$ 1,00 a menos em relação ao supermercado. Hoje a feira representa para a dona de casa o 14º até o 15º salário no final do ano. Se ela fizesse cálculo de diferença, dá o 14º, 15º salário. E com menos dinheiro, tu leva mais sacola de mercadoria para casa. De acordo com a Associação Gaúcha dos Supermercados, os hortifrutis são um dos principais setores de vendas dos grandes mercados. Para agas, as grandes redes fazem compras volumosas, em geral, dos mesmos fornecedores. Já os pequenos comerciantes têm acesso mais fácil a algumas oportunidades de negócio. Por um lado, o grande supermercado tem a grande vantagem de comprar grandes volumes, conseguir ótimos preços, mas o pequeno tem a facilidade dessa agilidade, de encontrar um produto de ocasião, já que ele adquire volumes menores, ele pode adquirir quantidades menores e identificar o seu fornecedor. Festa da Uva. A degustação de vinhos é uma das atrações do tradicional evento de Caxias do Sul. Mas provar um vinho não é tão simples como pode parecer. Algumas dicas sobre como o visitante pode aproveitar mais os diferentes sabores da bebida, a gente confere agora na reportagem da TV Caxias. Segundo o enólogo Ismael Onze, não são só as compras que atraem os turistas. Aprender a saborear um bom vinho ou um suco de uva também está na lista dos visitantes. O turista que vem para conhecer, ele busca sempre mais, conhecer mais, conhecer o processo, conhecer os vinhos. E aqui a gente tem essa possibilidade de diretamente passar isso a ele. Ensinar um pouco do processo do vinho como foi feito, o vinho depois de pronto, o envelhecimento. Degustar um suco, um vinho ou um espumante parece uma tarefa fácil, né? Mas o processo não é tão simples assim. Existe um passo a passo para saborear a bebida. Então, a princípio, a primeira avaliação que a gente faz na análise sensorial é o aspecto, a questão visual, né? Se analisa então a turbidez, no caso do vinho tranquilo o aspecto, no caso do vinho espumante a efervescência e o tamanho da borbulha. Após a questão olfativa, onde a gente observa os aromas. Primeiro com a taça parada e em segunda, após então com a taça em movimento, onde se observam os aromas da uva, os aromas fermentativos, os aromas do vinho. A partir daí é o aspecto gustativo, então a gente degusta o produto. Aí se observa a questão do corpo do vinho, da estrutura, do equilíbrio entre a acidez e o álcool, do potencial do vinho. Saímos à festa lá da serra, vamos para a festa aqui em Porto Alegre, porque a Orla do Guaíba serviu de passarela do samba no final de semana. O Carnaval de Rua de Porto Alegre reuniu centenas de pessoas para curtir a festa atrás do trio elétrico. No aquecimento, um churrasquinho para calibrar a energia do samba. O samba, salsichão, pão com alho e diversos cortes de carne deram ritmo para a combinação de música, sol e folia. Tudo com a garantia de que a saúde estava sendo monitorada e infraestrutura para que o desfile no asfalto não ficasse a descoberto. O Carnaval de Rua, com concentração próxima ao zinodogasômetro, reuniu foliões estreantes e quem tem muitos anos de passarela. No alto do carro de som, as confirmadas de todos os carnavais. Do chão, porta-bandeiras, mestre-sala e passista puxando a festa. E teve carnaval. Quais informações no Jornal, segunda edição, às sete da noite. Uma boa tarde para você, até amanhã. Uma boa tarde para você, até amanhã.